Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que as pessoas sempre me pedem que é como fazer este tipo de plaquinha. Existem várias formas de fazer essas plaquinhas, eu aprendi com Lia Ágil vou deixar o link aí embaixo do blog dela, onde ela ensina a fazer. Eu também fiz um passo a passo e coloquei no meu blog, vou também deixar o link aí no box de informações. Mas as pessoas sempre tem muitas dúvidas e aí eu resolvi gravar um vídeo ensinando como você faz uma plaquinha passo a passo. E a partir disso que eu vou ensinar, vocês podem fazer mil alterações na base, no tipo de letra, tudo. Vou ensinar passo a passo, tá certo? Então vamos lá que eu vou mostrar qual é o primeiro passo. Você pode fazer em qualquer tipo de madeira, pode ser madeira grossa, pode ser madeira fina. Eu uso muito esse MDF assim bem fininho, porque você pode prender ele na parede com aquelas fitas adesivas. Você também se quiser pode fazer pequenos furinhos aqui, um aqui, outro aqui. Se for usar assim só um. Então com esse tipo de MDF, que é esse bem fininho, não sei quantos milímetros é esse aqui não, ó. Ele fica super leve, fica muito legal de trabalhar. Esse aqui já é de um MDF mais grosso. E você pode fazer também, por exemplo, madeiras de construção, essas madeiras bem rústicas que ficam. Eu vou mostrar pra vocês uns que eu tenho lá fora, já até meio desgastado, pra vocês verem na madeira rústica como fica bacana, tá? Essa plaquinha que eu fiz aqui pro canto dos passarinhos, ela é feita com essas madeiras de... Madeira de construção, que a gente acha aí nas construções. E eu peguei, só dei uma base branca e fiz. Essa aqui também é uma madeira dessas bem rústica, só dei a base branca. E tem essas aqui, ó, que elas ficam do lado de fora. Tudo com pedaços de madeira que eu acho por aí. Tá? Nessas eu coloco ganchinhos, ó. Ali também tem mais duas. Eu tenho plaquinha por tudo que é canto. Tudo, ó, pedaço de madeira bem rústico, ó. Tá vendo? Pintei. Então é isso. Vamos lá que eu vou ensinar o primeiro passo. Com o rolinho, eu uso uma base de PVA pra dar uma demão de branco. Aí, enquanto a placa seca, eu vim aqui no meu programinha de imagem. Você pode fazer isso onde você quiser. E eu preparei o texto que eu queria e vou colocar pra imprimir. E eu coloco assim cinza para... Para não gastar muita tinta preta. Pronto, imprimi nessa cor, porque minha impressora não tá imprimindo quando é preto. Eu não entendi por quê. Pronto, depois de impresso, a gente já tem a base que a gente vai fazer o decalque... Para impressora. Que a gente vai fazer o decalque lá naquelas plaquinhas quando elas terminarem de secar. Aí, eu pintei as duas. Essa eu pintei com um beijinho, um marfim. Tá molhado ainda. E essa eu pintei de azul. Então, essa vai ser a base das duas placas que eu vou fazer. E qual é o próximo passo pra plaquinha? É passar o texto pra placa. Como é que eu faço? Eu imprimi... Uso um carbono preto para as bases claras. E uso um carbono branco. Esse carbono é de tecido para as bases escuras. Aí, depois que eu vou, coloco o carbono, o papel, faço o decalque. E decalque é fácil, né? A gente aprendeu isso na escola. Então, eu já fiz das duas aqui. E agora, eu vou começar a pintar. Como essa plaquinha, ela vai ter uma basezinha aqui colorida. Ela vai ser a primeira que eu vou pintar. Então, eu vou começar pintando essa basezinha aqui azul. Porque enquanto seca, escolha as tintas mais encorpadas que você tiver. Porque aí você não precisa... Dar uma demão. E pra fazer essas plaquinhas, é importante que você tenha pincéis finos. De várias finuras? De vários tamanhos. Porque, a depender de cada letra... Você usa um tipo de pincel. Pronto. Pintei essa base. Então, vou esperar ela secar. E vou começar a pintar essa outra plaquinha. Essa aqui, eu vou pintar ela de rosa e preto. Então, primeiro, eu vou fazer a parte rosa. Eu gosto de testar o pincel, pra saber se esse pincel, ele vai dar certo com o que eu tô querendo fazer. No caso, esse aqui não vai dar. Ele tá com uma ponta muito... Eu sempre testo primeiro se o pincel tá legal. Porque, como eu vou trabalhar com traços finos... Olha como vai ficando. E assim, eu vou fazendo letra por letra. Plaquinha é uma coisa que você tem que ter paciência. Não queira fazer na carreira. Não queira atrapalhar as... Por exemplo, vou pintar logo tudo de uma vez. Você tem que ir pintando. Você tem que esperar secar. Pra evitar que você posicione a mão. Que você borre. Então, a perfeição da plaquinha vai depender muito da paciência que você vai fazer. Tá? Minha inspiração pra fazer plaquinha é liágio. Ela faz plaquinhas lindíssimas. Eu tenho várias aqui em casa dela. E eu, quando eu vou fazer, eu fico me inspirando. Eu vou lá, olha. Ela fez um pontilhadinho. Ela botou um coraçãozinho. Aí eu fico me inspirando pra fazer as minhas. E foi por causa dela e da Dani Moreno. Que eu comecei a fazer as plaquinhas aqui pra casa. E hoje em dia eu adoro. Eu acho que é relaxante. A gente enfeita a casa. E vai descobrindo, né? Novas formas de fazer plaquinha. Claro que um dia ainda vou lá na casa de liágio. Só pra ver como é que ela faz. Porque ela é claque. A mulher é fera na plaquinha. Ela faz cada uma linda. Eu vou deixar o link do blog dela aí embaixo no box de informações. Pra vocês conhecerem o trabalho dela. Que lindo. E aí, quem não tiver paciência de fazer. Pode comprar com ela. Que ela vende. Pra não deixar vocês só olhando aqui. Eu pintando. Porque é muito chatinho. Eu vou pintar algumas letras. E volto já já pra mostrar. Tá bom? E aí que eu já pintei toda a parte de colorido. Pintei os dois. E agora eu sempre deixo o preto por último. Aí espero secar bem essa parte aqui que eu fiz. E a parte que eu vou pintar em preto é que eu faço por último das letras. E depois que eu pintar em preto é que eu vou fazer o acabamento dos detalhezinhos da plaquinha. Olha como ficou. Aqui nessa base azul eu dei outra de mão. Tô esperando secar. Essa parte aqui eu vou pintar de preto. E esqueci do circunflexo. Vou colocar. E essa outra aqui também. Então vou pintar com esse preto. E já já eu mostro pra vocês como tá ficando lindo. Aí a gente faz o acabamento. A plaquinha vai tá linda. Acho que eu vou colocar elas lá no meu quarto. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Pintei as duas. Pintei essa. Depois. Pintei essa. Essa aqui ainda tá levemente secando. Eu esperei secar essa base aqui. Depois decalquei as letras e pintei por cima. Esse contorno aqui é um contorno mais difícil de fazer. Eu, por exemplo, não tenho a mão 100% firme. Então eu uso essas canetinhas aqui. São canetas próprias. Canetas marcadoras. De secagem rápido. Próprio pra esse tipo de trabalho. Então eu faço o contorno usando a caneta. Porque é bem mais rápido. E não requer tanta prática. Agora eu vou fazer o acabamento dessas placas. Eu vou fazer primeiro o acabamento dessa placa aqui. Porque é bege. Então eu vou usar um gel envelhecedor. Eu uso esse aqui da Turcolos. Eu vou usar um pouquinho dele aqui. E eu coloco um pouco de água neste gel. que eu vou fazer um sombreado. Eu vou fazer um sombreadozinho aqui. Como ele é a base d'água, eu vou diluir. Pego uma espumazinha dessa de prato. E eu vou fazer só uma escurecidinha aqui assim, ó. Na ponta. De leve. Se você não tiver gel envelhecedor, você pode usar uma tinta marrom diluída pra fazer essa sombrinha. Pronto, ó. Fiz um sombreadozinho. Vou esperar dar uma secadinha nesse sombreado. E nesse aqui, eu vou fazer um pontilhado. Vou fazer um pontilhado e eu vou usar a caneta. Então eu vou fazer só um pontilhado. Vou riscando com a caneta. Pronto. Essa caneta, ela tem duas pontas. Ela tem uma ponta mais grossa. E ela tem uma ponta mais fina. Depende do que você vai fazer. Ela é da Tecbond. Tec, é da Tec. Acho que é marcador permanente. Duas pontas, secagem rápida. Tem este. E tem um outro modelo da Acrilex. E tem Acrilex e Tecbond. Normalmente vende em casa, que vende colher para artesanato. Então, esta está pronta. Quando eu uso MDF assim, fininho, eu não faço furo nem nada, porque eu uso fita adesiva para prender. E esta aqui, que eu fiz o sombreado, agora já secou, eu também vou fazer o pontilhado. Ah, eu adoro, gente, fazer pontilhado. Aprendi com Lia e tudo eu quero pontilhar. Pronto. Esta aqui também fiz com pontilhado e pronto. Minhas duas plaquinhas estão prontas e lindas. Olha, se o sol deixar. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer estas plaquinhas. É extremamente relaxante. Vou deixar no meu blog estes arquivos aqui para você baixar. O link está aí no box de informações. Você pode ir lá baixar para fazer uma plaquinha igual para você. E se você gostou, não esquece de clicar em curtir, divulga nas suas redes sociais. E na próxima quarta, a gente está de volta com outro vídeo. Embolei tudo, mas na próxima quarta, estaremos de volta com outro vídeo bem bacana para você aprender a fazer alguma coisa legal. Beijo, gente. Tchau.